Olá, então eu estou aqui com o Afonso, estamos aqui no restaurante Mozart, aqui no centro de Funchal, que eu recomendo que visitem, já agora apresento-vos aqui o panorama do restaurante, estamos na parte de fora. O Afonso, eu tive o prazer de o conhecer há dois anos atrás, fizemos uma entrevista em vídeo, que já tem 35 mil visualizações, ele hoje é uma grande estrela, ele tem uma parte, já apareceu em montes de programas de televisão, e é curioso que o sucesso dele, foi com um vídeo com um smartphone gravado por um turista aqui, e ele faz uma coisa fantástica que é a eco da própria voz, que é uma coisa impressionante, eu vim cá trazer ao meu grande amigo Afonso um livro de vídeo marketing também, embora ele não precise de vídeo marketing, porque já tem muito, muito marketing, mas de qualquer modo eu vim trazê-lo e agradecer também, ele tem sido fantástico, sempre que lhe peço para gravar um vídeo para o entrevistar, ele é sempre muito simpático, é fantástico. Olá, eu sigero, olhe, 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 olhe. Aqui está o livro, livro, vídeo marketing, vai graça, vamos lá! Obrigado, obrigado, obrigado !